Então vamos lá, 600 ml de leite, uma lata de leite condensado, 4 colheres de sopa de leite em pó, já tá ficando melhor do que eu já imaginava, 3 fatias de chocotone, 4 ovos, canela a gosto, chocolate, porque daí a gente já tá dando água na boca, daí já vai ficando a boca cheia d'água, a gente já não vai falando chocolate em pó a gosto. Nossa, quero saber bem como é que vai ficar nessa sustância ali, nessa consistência ali, tô bem curiosa. Eu sempre gostei de fazer receita de pudim de pão, porque eu acho que é mais fácil de você dar o ponto do que o tradicional, pra não ficar com gosto de ovo, né? Então essa receita não tem erro, Abí, não tem como dar errado, porque você coloca o leite em pó, ele vai ajudar da consistência. Só aqui sem o chocotone já daria um leite, um pudim. Então com o chocotone fica mais gostoso ainda, fica mais cremosinho ainda. Mais cremosinho ainda. Ó, o importante nesse primeiro processo é você aquecer um pouquinho o leite, pra você conseguir dissolver o chocotone. Ele não vai cozinhar por horas, porque ele vai bater ainda no liquidificador. Então você coloca, uma vez que aqueceu o leite, com o leite condensado e o leite em pó, a gente vem com os pedacinhos do chocotone. Que delícia! Com casca e tudo, tá? Com casca e tudo. Então, ó, coloquei aí na panela os 600ml de leite, a lata de leite condensado e as 4 colheres de sopa de leite em pó. Ó, agora peguei o chocotone sem comer, hein, gente? O duro não comeu. Coloca na panela. Um pedacinho. E vai colocar na panela. Boa observação. Não faça essa receita com fome. Ó, a quantidade é mais ou menos uns 300, quase 300 gramas, né? São três fatias. Dá meio chocotone, Bi. Meio chocotone? Meio. Tá. O legal é você cortar do miolinho pra fora, faz um corte nele na metade e depois você pega o pedacinho, porque senão você vai usar muita casca, né? Aquele primeiro pedaço fica com mais casca, sabe? Vai ficar com mais casca. Aí não fica tão legal. Ó. Eu separo uma fatia pra depois colocar num liquidificador junto. Ah, tá. Pra ele ficar mais encorpado, tá? Mais encorpado. Ó, começou a aquecer, é só pra facilitar na hora de bater esse processo, tá? E ele cozinhar melhor. Então não precisa cozinhar como o tradicional de pão, né? Que demora um pouco mais. Que demora um pouco mais. É, inclusive, pode fazer com panetone, que fica uma delícia. Ah, então posso usar o panetone também com a fruta. Pode. Eu vou pôr um pouquinho da canela pra já ir aparecendo aquele cheirinho de Natal. E pra gente já ficar com vontade antes da hora. A gosto, a canela e o chocolate. O chocolate é só pra dar uma cor, a Bi. Ah. Se você colocar o cacau, tem que tomar cuidado porque ele pode ficar um pouquinho mais pesado. Porque o cacau, ele resseca, né? Então a tendência dele quebrar é maior. Entendi. Porque ele vai secando, aí conforme ele vai cozinhando, ele vai ficando muito duro. E aí na hora que você vai desenformar, ele acaba quebrando um pouquinho. Então eu gosto de fazer com chocolate em pó ou achocolatado mesmo. Boa. Pra dar uma cor, tá? Tá. Ó. Diluiu. Ah. Amoleceu o meu chocotone. Agora a gente pode bater. O que eu fiz? Eu coloquei só aquele creme. Tá. O que a gente fez agora com o chocotone, quatro ovos. Quatro ovos. Então aqui no liquidificador foi o creminho que a gente fez ali. Isso. Quatro ovos. Isso. Pedacinhos agora de chocotone e vou bater até ficar homogêneo. Tá. É bem rapidinho. Bem rapidinho. Só isso. Arrasou. Ai, fica tão gostoso o cheirinho aqui, gente. Não é? Dá vontade de até tomar. Você dava aquela... Você pegava o pãozinho quando era pequeno e... Então. Não é? Nossa, eu lembrei disso quando eu fiz. Aí, Abi, nosso pudim já tá pronto. O que você vai fazer agora? E agora? E agora? A calda. A calda. Pra não ficar muito parecido com aquele pudim de... Aquele pudim de leite condensado, o que você vai fazer? Você vai colocar uma calda de chocolate. Calda de chocolate. Caldinha de chocolate. Então eu vou para os ingredientes dessa calda maravilhosa. Tá bom. Três xícaras de chá de açúcar. Meia xícara de chá de água. Chocolate em pó a gosto. E o cheiro maravilhoso. Isso. Acabou. Não tem mais... Só isso? Não tem erro? Não tem erro. O que eu fiz aqui? Eu untei essa forma de pudim... Ah, aí você untou com o quê, Vi? Com a calda. Com a nossa caldinha. Com a calda. Ó, é só engrossar essa calda. Deixa esfriar um pouquinho e você já dá aquela untada na sua forma. Hum, que delícia. Completa. Hum, tá com a própria calda. Com a própria calda do chocolate. Que não pode estar quentinha. Ou pode, não tem problema. Ou pode, pode. Pode, não tem problema. É, só para tomar um pouquinho de cuidado na hora que você for desenformar o seu pudim, né? Porque se ela estiver muito dura, aí não fica tão legal. Então, você pode deixar ela na consistência normal de calda, grossinha. Tanto fria ou não, não faz tanta diferença, porque ela não se mistura com o pudim, tá? E aí, coloquei meu pudim ali e vai para onde? Para a geladeira? Banho-maria. Banho-maria. Banho-maria no forno, 170 graus coberto por uma hora. E eu cubro ele como, Vi? Com laminado? Com alumínio. Com alumínio, tá? O importante do pudim é você deixar ele numa temperatura que ele não fique muito forte. Então, você tem que controlar bem a temperatura na hora de assar. Na hora de assar. É. Aí, o que você vai fazer? Você vai colocar ele uma hora, não pode desenformar com ele quente. Hum, porque senão ele vai desmoronar. Ele desmorona, quebra e fica com gosto de ovo, sabe? Aham. Então, não é legal. Esse aqui já está bem geladinho. Então, depois que eu fiz, eu posso pôr na geladeira? Pode, pode pôr na geladeira. Deixa ele pensar na vida lá. Deixa ele. Até ele gelar. Até gelar. E aí, ó. Vem na maldade. Olha isso, minha gente. Porque numa segunda, é disso que a gente precisa, amiga. Precisa. Então, depois que você colocou ali, vai para o banho-maria, forno 170. Uma hora. Uma hora. Acabou. Tirou, põe na geladeira. Sabe o que é legal? Porque não vai correr o risco dele ficar mole, porque tem o chocotone. Ah, é que pegou a consistência. É, ele já ganhou a consistência de pudim de pão. Isso aqui é uma maldade. Vi, tô falando. Ó. E, inclusive, pode colocar uma caldinha extra, se você quiser. Um sorvete. Um sorvete, chantilly. Sorvete, chantilly, morangos. Morango. E servinho individual também, naqueles potinhos de ramecã, de porcelana, que ficasse chiquérrimo. Ficasse chiquérrimo. E esse brilho dessa calda? Nossa, você tá me dando água na boca. Ainda bem que chegou a... Eu já tava aqui, né, gente? Você já viu? Eu já tava aqui. Pra facilitar a dança, entendeu? É verdade, quando você entrou no estúdio, você já tava pensando no pudim. Ainda tá pensando no pudim. Tava pensando já nesse pudim. Pudim e nós. Pudim e minha. Eu sei. Tá ajudando a dar aquela cara, sabe? No fim do dia. Você tá de parabéns. Ai, gente. Tá falando. Delícia. Tá dando pra mim hoje não. Toda segunda. Se fosse assim... Como é que a gente começa a dieta na segunda-feira, Brasil? Ah, mas é bom que a gente tem a semana inteira, né, amiga? Pra perder. Terça, quarta, quinta e sexta. Aí como é que faz? Vivi, que delícia, gente. Não é legal? Ele fica numa consistência maravilhosa, com gosto de paneto de chocotone. Que eu achei sensacional. Eu achei que ele ia perder o gosto. E todo mundo acha que ele vai meio desmoronar, né? A estrutura. Mas o leite em pó ajuda a segurar. E você sente o gosto do leite em pó? Se você não falasse, não fizesse na minha cara essa receita, eu ia falar que você pôs essência de chocotone. Todo mundo. Não ia falar que você tinha posto chocotone aqui. Porque, gente, você não vê. Olha isso, ó. Você não tá vendo nada aqui de massinha. Não é legal? O segredo pra dar certo essa receita é o chocotone. Vivi, você arrasou. Passa os seus contatos pras pessoas te mandarem mensagens e parabéns pelas suas receitas que são maravilhosas. Ai, eu tô muito feliz de poder estar aqui com você, com esse cenário maravilhoso. Começar pensando no Natal do seu lado é muito bom. E você sabe que a gente é best. Ai, gente, olha. Então. Vai, passa mais uma vez seu Instagram. YouTube e o Instagram, ViviChefeUnderline. Ou então no YouTube, Chef Vivi Araújo também tem receitinha, tem dica, tem um monte de coisa boa.